E poucas pessoas têm um grande limite desse num black. Nós temos membros de alta renda, o cara tem dinheiro, não chega a 30 mil de limite no black. E ela, uma senhora simples, humilde, e usar o vocabulário português, claro, pobre, com 35 mil de limite num cartão, hoje, Platinum das Casas Bahia. Ocorre que uma grande quantidade de pessoas vem trazendo maiores limites do C6 Bank, do Bradesco, do Santander e do Itaú. E quando a gente fala de maiores limites nos cartões de crédito, a gente pensa que os cartões de crédito, simplesmente, só pessoas que têm grandes limites ou grandes rendas, podem ter grandes limites. E nós já provamos aqui várias vezes que isso aí é mentira. Hoje, uma pessoa que tem um relacionamento legal, um comportamento de mercado, ele pode ter o cartão de crédito, sei lá, um cartão estándar, um cartão classic, com mega limite, como eu já vi, falei para vocês, que o maior limite que eu vi no cartão da Casas Bahia, pelo Bradescar, foi 35 mil reais de uma cliente amiga minha. E como já vi cartões do Ponto Frio, o antigo Ponto Frio, com 25 mil de limite. Então, assim, ter grandes limites é baseado ao comportamento. E quando eu vi o limite de 35 mil reais do Bradescar com aquela minha colega, eu fiquei assim, fazendo todas as amarrações possíveis referente ao Bradescar Casas Bahia. A Casas Bahia, eu me lembro quando ele lançou o cartão do Bradesco, aquele cartão amarelo internacional, com o baianinho na foto do cartão. Hoje ele está mais moderno, está plátino. E você pega essa senhora, ela tem 20 e poucos anos de Casas Bahia. Você imagina uma cliente com 25 anos de crédito, com carnesinho, passou pelo crediário, cartão Casas Bahia, cartão do Bradesco. Logicamente que o relacionamento desse longo de anos, trouxe a ela um mega limite no cartão da Casas Bahia, plátino. 35 mil reais. E poucas pessoas têm um grande limite desse num black. Nós temos membros de alta renda, o cara tem dinheiro, não chega a 30 mil de limite no black. E ela, uma senhora simples, humilde, e usar o vocabulário português, claro, pobre, com 35 mil de limite, num cartão, hoje, plátino das Casas Bahia. Então assim, muito feliz, ela adora Casas Bahia. Se você falar com ela de trocar o cartão dela por um outro cartão, ela não quer nem sonhar, porque ela adora a Casas Bahia, aquela cliente que não junta milhas, não junta cashback. Não adianta você falar que não tem acordo, né? E respeito, e respeitamos também, né? A decisão dela. E quando a gente... Eu estou contando isso para vocês, para a gente poder entrar nesses assuntos que eu vou falar com vocês hoje. Que é justamente sobre o Bradesco, Itaú, Santander e C6 Bank. Quando a gente fala do C6 Bank, a gente vê aí no cartão Standard, clientes aí buscando, galgando, limites maiores nos cartões de crédito, né? Eu conheço muito poucas pessoas que têm um cartão Standard do C6 Bank, com 20, 30 mil de limite, e está nesse segmento. Eu sei que a pessoa, quando está com um limite de 30 mil, 40 mil no C6 Bank, ele muda para o Platinum, pelo menos, né? Que não tem anuidade. E a pessoa acaba com esse limite, podendo dar upgrade no Black, né? E aí você faz aquela analogia. Eu tenho um cartão com 40 mil no C6 Bank, eu mudo ou não mudo para o Black? Simplesmente para mudar para o Black, para poder achar que vai ganhar mais limite, está enganado. Você está lá no C6 Bank plático, 40 mil de limite, você dá upgrade para o Black, o Black mantém 40 mil de limite. Aí, conforme você vai ganhando limite no Platinum, igual você ganhou, acontece com o Black. Então, tanto faz você ficar no Platinum ou no Black, que o limite, ele pode subir ou se manter. Agora, a sua escolha de ter um Black, é devido aos benefícios que o Black te dá, e não em si, pelo limite que vai ganhar. Ok? E o maior limite que eu vi hoje no C6 Bank, é 250 mil reais no Black. Justamente no Black. 250 mil no Black. O meu tem 160 mil no Black. Então, eu vou espelhar para vocês verem aqui. Mas o maior limite que eu vi do C6 Bank, era 150. Aí, teve um vídeo que eu gravei, que eu falei para vocês que eu tinha visto 200, mas agora eu vi 250. um Black com 250 mil de limite. Membro do canal também. Legal, né? Isso mostra que nós não temos um limite congelado no C6 Bank, e um grande banco digital que é, mantendo aí 100 mil, 50. O C6 Bank é um dos maiores bancos digitais, com maiores limites que nós já vimos até hoje. Tirando a porte seguro, o C6 Bank eu acho que é o segundo do digital, viu? 161 mil e 900, tá? Deixa eu ver se clicar em ajustar, deixa mexer. Ah, deixa. Ó, no ajuste, deixa vocês verem, tá? Eu posso reduzir para cá e trazer para cá, ó. O mínimo é 1.900 no cheque especial, e 159 mil, 160 mil no cartão. Então, vamos dizer aí, 1.000 reais no cheque especial e 1.62 no cartão, tá? Só para que vocês vejam aí, eu posso alterar, né? Eu posso reduzir, aumentar o cheque especial, e aumentar o cartão. Então, eu posso, total, ter 161.900. Então, essa evolução que o C6 Bank tem aí, cara, antigamente a gente falava que o C6 Bank só podia ter no cartão de crédito 150 mil. Hoje não é mentira. Hoje é mentira, porque hoje eu posso ter, ó, se eu quiser ter 160 mil no cartão, eu tenho. Só mudar o cheque especial e trazer para o cartão, né? E aí eu tenho esse conceito aí, ó. Tá vendo? 16.190 no cheque especial e 145 mil no cartão. Limitaço, né? Muito bom o limite do C6 Bank. Então, como que eu chego leando nesse limite? Gente, C6 Bank, mostra para o banco que você é um cliente ativo deles. Quando eu era cliente só débito, e eu podia usar o débito, eu usava o débito. Em alguns momentos eu usava o débito para testar a conta. Vocês devem ter visto vídeos meus, eu passando pelo pedágio de carro com a pedágio, com a tag do C6 Bank. Vocês já viram? Então, usei a tag e debitou na conta. Movimentação. Débito. Movimentação. Aproximação. Contacles. Aproximação. Conta global euro. Conta global dólar. Cartões adicionais. Débito automático. Programa Atmos. Compra no shopping. Paga com o cartão. Ganhei um limitinho na conta investimento. Coloquei investimento. Peguei o cartão de crédito. Investi. Usei o cartão. Paguei. Usei e paguei. Usei e paguei. Não saiu nada. C6 Bank. Dá uma olhadinha na minha conta. Dá uma olhadinha para mim aí. Se não tem algum problema, alguma trava e tal. Então, assim, você se relacionando com o banco, a sua chance de conseguir ter êxito com o C6 Bank é muito maior do que você ficar esperando que aconteça um milagre sem fazer nada. E muitos ficam aí chorando. Ah, eu uso. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Sei se você vem sincero com vocês. Muito sincero com o meu sou. Né? E eu liguei para o Serasa hoje para poder pegar as informações e eles não querem de jeito nenhum passar informações, não querem deixar você excluir consultas, tá? Não querem deixar você excluir consultas. E eu falei para ela, não. Eu quero excluir consultas, sim. Não, mas a consulta é muito bom para o seu score. Falei, eu conheço o score. Eu trabalhei com o score. Eu falei para ela, sim, para a menina. Talvez, eu não sei o seu tempo de empresa na Serasa. Eu trabalho com isso desde os 16 anos e aos 25 anos, para 30, eu estava mexendo com modelagem de score. Ah, tudo bem, o senhor tem quatro consultas no mês de abril. Falei, não, quatro não, filha. Aqui, para mim, mostra seis consultas. Duas do Banco Original, uma do Nubank, que eu não pedi Nubank, Nubank me consultou, querendo me dar cartão de crédito, não quero Nubank. Um Nubank, dois Original, três BRB e uma do Unicred. Eu falei, eu só aceito o Unicred. Eu não aceito o Original, eu não aceito o BRB, eu não aceito o Nubank. Eu vou excluir, sim, senhora. Aí, eu peguei as informações e tal e fui gravando e printando para poder fazer o vídeo para vocês. E aí, eu vou excluir cinco consultas no mês de abril, referente aos últimos 30 dias, eu vou excluir cinco. Vou deixar uma só, que é a Unicred. E aí, no vídeo, eu falo esse assunto. Eu estou falando isso para vocês porque, às vezes, a gente pensa que a gente não consegue nada, né? E quando eu fui consultar o meu cadastro positivo, o meu endereço no cadastro positivo, ele estava o endereço de uma cidade que eu nunca morei. Eu nunca, nem sei o nome da cidade. Eu falei, minha querida, eu nunca morei nesse endereço. Nunca. Eu nem sei onde fica isso. E aí, o meu endereço, que era de São Paulo, não constava no positivo. Só que no meu aplicativo do Serasa, constava o meu endereço certo. Olha que coisa doida. E, às vezes, a gente é negado em cartões de crédito devido ao conflito de informações que está na base do Serasa. E eu estou falando isso para vocês porque, às vezes, vocês estão sendo reprovados no C6Bank por algum motivo e não sabem. E aí, quando a gente vai investigar as informações, você encontra falhas. E aí, quando a gente vai investigar as informações, você encontra um vídeo, 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 você encontra um vídeo